Edu, olha o toque errado do Natan, sem querer armou o contra-ataque, vem o Caio, dominou, tirou mais um do caminho, vai pintar o golaço! Goooool do Corinthians! Num erro na saída de bola do Cruzeiro, o garoto Caio aproveita e consegue marcar o primeiro gol do jogo, mais uma vez, olha como o passe do Natan, foi ruim. O Caio tirou do caminho o Arturo e bateu na saída do goleiro Jonathan, por outro ângulo, que isso Natan? Acontece, Corinthians 1, Cruzeiro 0! A bola ficou viva no momento do passe, quando o Edu rola pra frente e o Natan vai dar o tapa de primeira, ela ganha vida num montinho ali, que não é artilheiro, mas é um montinho passador, um montinho que organizou o contra-ataque do Corinthians. Muito rápido o Caio, chega na frente, consegue ainda um toque pra limpar.